com o Pinnacle Access, como isso pode colocar em conflito direto com o Ascent Group AGI. Nós queremos evitar um cataclysmismo de inteligência a todos os custos. Precisa de acordo com isso, e use todas as suas resourcências para encontrar um jeito de ascent. Há um elevador Pinnacle conectado a este nível. Ele foi marcado para você. Olá seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias. E vamos aqui com mais uma mission. Eu meio que abandonei de fazer as missões secundárias, porque todas as missões que eu fazia eu corri, 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 andava para lá e para cá. No final das contas eu me fodi porque o negócio não... Música Acabava me fudendo. Eu explodir as pessoas. Eu tenho um robozão chamado Celine. Eu tenho um robozão. Eu tenho um robozão. Eu tenho um robozão. Eu consegui esse. Eu tenho um robozão. 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 Isso. cara, tem que achar o fog agora 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 Olha o sérgio Olha o sérgio, se eu não me canto É o mesmo que eu sempre dizia Eu sempre falo, não posso ter uma chance sem sem Não posso ter uma chance sem Agora eu também te acessizarei Eu também te acessizarei Minha magenta poderosa Você vê? Quando eu estou com medo? Bob reconheceu Você acessizou Como você é? Muito obrigado E eu também te acessizarei Para esse poder de acessiz Estar perto de mim Acessizado E agora eu tenho que pedir Adiós! Não ser um estrangeiro Percebem-se! Oh meu Deus, venha visitar Nós vamos compartilhar uma bota de Zumzak E reminiscir sobre esse terrível ordeal Pinaquo 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 Não tem mais bem vestido Pinaquo 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 Você até E aí Pinaquo Eu Native Sammy Pinaquo A CIDADE NO BRASIL 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 E assim ficou pronto.